Fortes emoções nesse final, vem o Boa Esporte, subiu de cabeça o João Felipe, escorregante se atrapalhando todo o jogador do Boa Esporte, o Josa bateu e olha o contra-ataque, o Havaí pode definir o jogo, Roberto, vem cruzamento, falhou o goleiro, o gol tá aberto, olha o chute, o goleiro fez contra. Gol do Havaí, aos 43 do segundo tempo para definir a partida, o Havaí chega a pontuação de líder, não vai para a ponta por causa do salto de gosto por enquanto, olha o contra-ataque, o Boa deu bobeira, o Roberto virou inteligentemente a jogada lá do outro lado, o goleirão falhou na primeira, é o time bateu, o zagueiro tirou e o goleirão fez contra, olha o que o Josa faz, olha o que o João Carlos faz, gol contra de goleiro e de cabeça como poucas, raríssimas vezes a gente vê no futebol.